O presidente Jão Bolsonaro participou hoje de um evento da Confederação Nacional da Agricultura, que é a entidade mais importante do agronegócio, e foi tratado como o verdadeiro candidato da categoria por lá. O presidente da entidade, o João Martins, chegou a fazer um discurso antes do presidente Bolsonaro falar no evento, chamando o ex-presidente Lula de ladrão e dizendo que o Brasil não pode voltar a ser governado por corruptos e incompetentes. Esse tipo de postura de um líder de entidade, que a entidade está ali para defender interesses da categoria, seja qual for o governo. Então, no caso específico hoje, essa fala do presidente da CNA tem um importante significado de mostrar que a CNA, e o que é a elite do ruralismo, está mesmo abraçada até o fim com o presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. Para o petismo, isso foi um sinal de que por ali não tem como levar uma conversa do que fazer para um futuro governo.